Os devaneios de um entediado Ernesto Nazaré ao tocar num despovoado cinema Odeon. Acostumado a tocar para um público numeroso que espera ansioso no rol do cinema Odeon pelo início dos filmes, o pianista e compositor Ernesto Nazaré se surpreende com o pequeno número de espectadores daquele dia. Entediado com os parcos ouvintes, começa a devanear ao piano, procurando as similaridades entre a melodia de seu tango brasileiro Odeon com os mais variados temas do repertório clássico universal. Aos poucos, seu tédio se transforma numa verdadeira catarse, numa espécie de devaneio pianístico. Aqueles poucos espectadores devem ter estranhado. Aos poucos, seu tédio se transforma na verdadeira catarse, Amém. 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 Amém.